Olá gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Eu sou Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje eu trago você para atualizar a cidade de Amarante no Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Hoje estamos atualizando a cidade de Amarante no Piauí. Mercado velho ali, mercado novo aqui. Uma estrutura bem legal. Mercado do produtor. Elias Teixeira e Silva. Amarante e Piauí. Bacana demais. É o Recanto Alibar Comunicação e Cultura atualizando a cidade de Amarante no Piauí. Olha que imagens espetaculares. Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agriculturas. É a agricultura familiar de Amarante. Cidade linda, viu? E ali do outro lado do Rio Pardaíba é a cidade de São Francisco do Maranhão. Temos conteúdo também lá em São Francisco, viu? Eita, chega lá um frio na barriga. Se descer aí, ó. Onde tem os bariquinhos ali. Ó, a cidade vai pra lá, ó. Ó, descida aí onde tem os barcos. Aí nós estamos aqui na rua da Orla. Veja aqui. Nós temos alguns conteúdos aqui na cidade de Amarante. Ó, o barquinho ali. Barco lindo, viu? Você pode procurar aqui no Recanto Alibar Comunicação e Cultura. Você vai encontrar Vários conteúdos aqui nessa cidade legal demais. Entre eles, o conteúdo contando a história da fundação à atual administração aqui de Amarante. Veja aqui. Uma cidade super legal. Nós contamos a história dela. Da fundação à atual administração. É só você procurar aqui. E você vai encontrar aqui Vídeos mostrando a cheia do rio Barraíba. Aqui em Amarante. Você vai encontrar vídeo mostrando a travessia. Atravessando aqui de Amarante, Piauí, pra São Francisco do Maranhão. Enfim, vários conteúdos. Ó, tem a escadaria lá na frente. Nós vamos mostrar Mais tarde um pouquinho. Uma escadaria linda. Bom demais, viu? Cidade histórica. Uma cidade bacana. Pra você ver, a arquitetura é legal demais. Aqui é a orla. Aqui nesses... Quiostes ou tiostes, sei lá. Já é aqui nas margens novo. E fazendo outra aqui, novo. Aqui é o encontro dos rios. Aqui é o encontro dos rios. O rio Canindé e o rio Barraíba. Aqui é o nosso guia turístico hoje aqui, nosso amado Xixi. Tem aqui é Vilazão, Lucas. Ó, o encontro dos rios é ali. O rio Canindé desemboca aqui no rio Barraíba, viu? É ali, ó. Legal, viu? Atualizando a cidade de Amarante, no Piauí. Hoje é sábado, dia 30 de março de 2024. Um hotelzinho zerado aqui pra você, viu? Aqui na nossa frente, à minha esquerda, nós temos o museu, né? Museu de queijo? Olha o dali. Museu de Arte. Museu de Arte. Aqui, ó. Museu das Letras. Histórico. E outro prédio histórico é a Igreja Batista Ebenezer, 1918. Viu? Uma cidade que vale a pena você, enfim, conhecer, viu? Amarante é uma cidade bacana. Quando você puder, pode colocar no seu roteiro, Amarante. E vai lá perto. Olha a mulher ali com os anzões, ó. Vai pescar, ó. Essa mulher que tá indo, vê ali, ó. Que legal, viu? É, aqui já é a rua da escadaria. Mas é só a escadaria que chama, já chegou, né? Olha o pessoal subindo lá, ó. A escadaria. Que legal, viu? Fala lá, subiu, subiu. Fala. Câmara Municipal de Amarante, viu? É legal demais. Ó, que coisa linda, Chacô. A prefeitura aqui da frente, ó. Ó, eu acho legal demais essa arquitetura aqui de Amarante. Esse prédio aqui é a prefeitura, né, Chacô? É, a frente é lá do outro lado. A frente é lá do outro lado. Ó, tudo histórico, viu? Isso aqui deve ser tombado, né, Chacô? É, tombado. Ó, que prédios legais, viu? Eu acho assim que até... Que alguns prédios aqui tombados de Amarante São mais conservados do que alguns de Oeiras. Ó, prefeitura. A frente é aqui. E lá na frente, ó. O mirante da escadaria. Nós vamos subir lá daqui a pouco a pé. Pra mostrar pra você de outro conteúdo. Você vai ver depois, viu? Agora, nós estamos atualizando você a cidade de Amarante, no Piauí. Vendo as coisas bacanas aqui dessa cidade. Cidade colorida. Você já observou, né? Prédios históricos lindos. Coloridos. Bacana demais. Show de bolota demais, Amarante. Quero mandar um abraço caloroso pra todo o povo de Amarante que mora aqui e... pro pessoal de Amarante que mora fora. Mora de outras cidades, outros estados. Fora do Brasil. Nosso sincero, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus continue a atenção de você e a sua família onde quer que você esteja. É... Lugar bonito. Bora mostrar lugar bonito aqui em Amarante. do que conhece, gente. Atualizando a cidade de Amarante, do Piauí. Pelas lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cucu. O canal que mais evidencia as cidades, os povoados, as vilas e os vilarejos do estado do Piauí. Uma escola estadual aqui. Eu vi que é estadual por conta da cor. É estadual mesmo. Esse estado é muito legal. As informações, a quantidade de habitantes, a idade de Amarante. Nós temos tudo num conteúdozão completo que você pode ver aqui através das lentes do Recanto Olibar Comunicação e Cucu. Basta apenas você procurar aqui a história de Amarante. E aí vai aparecer com certeza o nosso conteúdo, contando desde a fundação até a atual administração. Uma cidade muito legal. Eu gosto demais, inclusive, da geografia de Amarante. É lindo. Juntando aí com o Rio Pardaíba, com São Francisco do Maranhão. É realmente deslumbrante. muito bacana mesmo a cidade. Olha que paisagem bacana. Já vendo as montanhas lá. Aqui é o hospital. Aqui é o hospital, né? O hospital do pequeno porto aqui de Amarante. Olha a imagem bacana lá do Morrão lá e São Francisco do outro lado. Ah, pra cá também tem emprego histórico. Aqui, né? Mais de casa. E aí a gente volta 90% do mercado. Aham. Tem um colégio aqui particular. Cadê? É do Candário Menino Jesus. Não tem que trabalhar. Ah! A escola aqui, ó. É do Candário Menino Jesus. Uma das melhores escolas aqui particulares, né? É do Templo da Igreja Católica. Olha o Templo da Igreja Católica aqui de Amarante. Fica num lugar aqui bacana, ó. Olha que imagem linda. Bacana mesmo, viu? Muito legal. Legal mesmo. Praça bonita. Vem aconchegante sim, viu? o lugar. A praça. É o Recanto Oliva e Comunicação e Cultura evidenciando hoje a cidade de Amarante do Piauí. Você que é aqui de Amarante está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade da sua terra natal. E sem falsa modéstia, a gente não olha. O Recanto Oliva e Comunicação e Cultura é o canal que mais tem evidenciado o estado do Piauí. Mostro as nossas cidades, mostro os nossos povoados com o maior carinho, com o maior respeito. Porque eu acho que é importante. Eu entendo que é realmente muito importante. E a gente faz isso com o maior carinho e respeito pra vocês. para a escadaria agora. Bom, todo dia para a escadaria também. É, foi embora. Vai sair na mesma que eu vou lá do escadaria. Você está vendo hoje a atualização da cidade de Amarante do Piauí. algumas pessoas pedindo pra gente dizer a data, né, da gravação do conteúdo. Esse conteúdo está sendo gravado hoje. Sábado, dia 30 de março de 2024. Não sei exatamente o dia que vai ser levado ao ar, mas você está sabendo que é atual este conteúdo. Entendeu? Bacana mesmo. Olha que espetáculo essa cidade, viu? Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo se Deus em Cristo nos permitir.